Daqui a pouco no Fofocalizando, vamos ver a entrevista exclusiva que o jornalista do Conexão Repórter, do SBT, Roberto Cabrini, fez com Nádia Trindade, a mulher que acusa o Neymar de estupro. Vamos ver um trechinho? Vamos começar com duas perguntas essenciais. Você foi de fato vítima de estupro por parte do jogador Neymar ou foi uma relação sexual consentida? Fui vítima de estupro. Você foi vítima de estupro ou foi apenas uma agressão? Agressão juntamente com estupro. Você reafirma que foi vítima de estupro? Fui. Você tinha ciência de que uma relação sexual poderia acontecer? Sim, era o meu intuito, era esse. Era o seu intuito? O meu intuito era ter uma relação sexual com ele. Bem, como eu tinha muita vontade de ficar com ele, eu falei, ok, vou tentar manejar aqui. E a gente começou a trocar carícias, começou a ficar, se beijar. E daí ele me despiu. Até então foi tudo consensual? Foi. Até aí tudo bem. Sim. Só que depois ele começou a me bater. E eu falei assim, nos primeiros, ok, estava tudo certo. Só que depois começou a me machucar muito. E eu falei, para. Você falou isso de forma clara? Falei, falei, para, está doendo. E ele falou, desculpa, linda. Ok, continuamos. Deitados na cama, rolando e tal. Eu falei, você trouxe preservativo? Porque eu não tenho. E ele disse, não. Eu falei, então não vai acontecer nada além disso. Porque não podemos. Qual foi a resposta dele? Ele não respondeu nada. E a gente continuou. E ele me virou. Cometeu o ato. E eu pedi para ele parar. Enquanto ele cometi o ato, ele continuava batendo na minha bunda. Violentamente. E depois eu girei. Foi tudo muito rápido. Questão de segundos. E me retirei. O colégio onde você estudava? A faculdade? É. É verdade. As pessoas têm usado essas informações para alegar que você queria resolver a sua situação financeira. Você tem consciência disso, né? Tem. É, eu fiquei sabendo, mas olha... Como é que você reage a isso? Eu acho que teria uma forma mais fácil e mais rápida do que todo esse auê, todo esse escândalo. Eu acho que eu não preciso disso. E até o Neymar para poder conseguir dinheiro. Tem muitos trabalhos, muitas coisas para fazer. Eu não ia me expor dessa forma. Não tem lógica, não tem sentido. Para arrancar dinheiro do Neymar. Desculpa, eu não preciso disso. O problema é muito polêmica aí. Já, já, não vou focalizando, né? Você vai poder aí acompanhar mais um pouquinho desse caso. A partir das três da tarde, tá bom? Mas agora a gente vai mudar o clima. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?